Já ouviu falar de lesão medular? Conheça o mal que pode levar a deficiência fisicomotora e perda de sensibilidade já a seguir. Atleta paralímpico moçambicano conquista a medalha de ouro no campeonato mundial de taekwondo. Na rubrica Mais Vida, acompanhe o processo de introdução de modalidades adaptadas nos jogos escolares. Saiba também como os atletas olham para a inclusão destas modalidades neste evento. Olá! Está no ar o programa da TV Surdo. Começamos o programa de hoje com uma peça sobre o mal que pode levar a deficiência. Trata-se da lesão medular, um problema causado na maioria por acidentes de viação e outros acidentes que afetam a coluna vertebral. Além de afetar a locomoção, a lesão modular pode levar as pessoas a perderem a sensibilidade. A lesão medular é qualquer mal da medula que pode levar a danos como a perda ou diminuição da função motora. Ela é também responsável pela perda de sensibilidade. Milton e Sandra, nomes feitícios, são partes dos pacientes que sofrem desta doença. Eles contam como este mal mudou a vida deles. Minha vida era sexual, primeiros tempos, primeiros dias, primeiras semanas, primeiros meses, eu não sentia praticamente nada. Não tinha nenhum desejo. Tive recaída, por causa de problema de anemia, gastrite. E daí já fiquei internada. Quando saí do hospital, já não sentia mais os meus pés, nada. Já quanto a minha vida sexual, não é ativa. Não é ativa. A desigualdade no âmbito da vida sexual é controlar a urina, controlar as necessidades maiores. Em morais maiores, eu digo que é fácil controlar através dos sintomas. A lesão medular pode ser causada por vários fatores, sendo os mais frequentes, os acidentes de viação. Eu tive acidente de viação, capotamento, onde fraturei a medula espinal. De lá para cá, fiquei de baixa. E quando saí, tive essa dificuldade de não poder sentar, não poder andar. Superei tudo isso, hoje já estou na cadeira de roda. Eu tive acidente de caro em 2015, tipo capotamento, no distrito de Magudo. Então, de lá, fiquei internada no estado central de Maputo, durante dois meses. E para mim, graças a Deus, não tive, não fiquei tão assim traumatizada nesse caso. Foi do tipo, olhei para mim, vi a nova realidade, vi que não conseguia movimentar meus pés. E eu só disse que seja feita a vontade de Deus. Há várias causas de lesão medular. A causa principal, realmente, são os acidentes de viação, mas nós também temos, principalmente nos países do terceiro mundo, como o nosso, a questão da tuberculose óssea. A tuberculose vertebral é uma das causas também de lesão medular. A própria infecção pelo HIV, alguns tumores na medula, também são causas de lesão medular. E também temos as quedas, acidentes esportivos que lesionam a medula espinhal. Existem vários tabus relacionados com esta doença. Em alguns casos, os pacientes são isolados e abandonados pelos seus cônjuges. Nós olhamos muito para aquilo que é o lesionado medular, como sendo uma pessoa assexuada. Isso é um tabu, quer dizer, um erro muito grande que nós cometemos. E muitas vezes eles acabam sendo isolados. E a questão de sexualidade, por muitos estudos feitos, representa a segunda causa de preocupação dos lesionados medulares. Não só a questão motora de não andar, mas a segunda causa é a questão mesmo da própria sexualidade. Como é que eu vou ser como homem, como mulher? Será que vou ter filho ou não vou ter filho? E isso tem um impacto muito grande no casal. Porque muitas das vezes os casais separam-se por essa questão da sexualidade. Quando um dos cônjuges sofre uma lesão medular, acaba mesmo ficando abandonado. E isso deixa ele muito deprimido e com ideias suicidas que nós não queremos. Porque a sexualidade está lá e nós temos orientações muito claras em relação ao seguimento e ao próprio tratamento para que o indivíduo tenha uma vida sexual ativa. Por causa do tabu, a partir do momento que eu tenho uma nora, como a lesão medular, não é coisa que eu vou dizer ao meu filho, não vale a pena, porque aqui não haverá filhos, não haverá nada. Então a percepção que a sociedade tem é o primeiro item que faz com que este homem, não é? De tanto ouvir, ele vai realmente abandonar. Mas dizer que é possível primeiro trabalhar com este homem, fazê-lo primeiro perceber a patologia. Porque muitos entendimentos vêm porque as pessoas não percebem. Ontem a minha esposa faz a totalidade da vida diária em casa. Hoje ela está numa cadeira de rodas, vive com uma fralda, com uma algalha. Como é que eu vou gerir isso? Então essa confusão, esse desaranjo, este é o primeiro fator que vai realmente fazer com que aquele homem não tenha um alicerce pronto segurado. Para os pacientes com lesão medular, o apoio das pessoas mais próximas é fundamental para que não entram em depressão. Foi muito triste, mas superamos isso. Porque quando ele teve esse acidente, eu estava de barriga. Então tive um trauma de ver ele naquela situação. Todos os dias chorando, pensando se ele vai viver ou não. Então acabei perdendo minha barriga. Depois, quando ele saiu do hospital, tentamos superar essa situação. Graças a Deus, porque eu já estava a namorar seriamente. Então, meu parceiro não me deixou ficar assim tão desesperada em relação a esse aspecto. A psicóloga clínica, Tereza Pereira, diz que a lesão medular não só afeta o paciente, mas também as pessoas que vivem ao seu redor. Quando se tem uma lesão medular, causa um trauma, não só para o próprio paciente, como também para toda a família. Este paciente e a sua família passam por um período de choque, ficam desorientados, ficam isolados, porque a lesão por si só traz uma série de mudanças no dia a dia desta pessoa, que ontem era capaz de fazer todas as atividades sem precisar de ajuda, mas hoje ela é automaticamente dependida das outras pessoas. E esses itens todos vão fazer com que a pessoa nutre uma série de, podemos chamar de sintomas, como a negação. Negação primeiro para aceitar essa situação. Por que eu? Por que esse acidente veio para mim? Que mal é que eu fiz a Deus? Então é uma série de questionamentos que a pessoa vem fazendo por si só, fatores esses que poderão, de alguma maneira, atrasar aquilo que é o processo de reabilitação da mesma pessoa. É a família que é afetada, é o parceiro que é afetado, é o cônjuge que é afetado. Então, são coisas que afendam de maneira negativa a este paciente e ele precisa de muito acompanhamento para que ele possa acordar e olhar, olha, eu estou assim, mas eu sou capaz de superar, poder superar e poder ir à frente. Organizações que trabalham em prol da pessoa com deficiência, governo e sociedade civil analisam formas adequadas de garantir maior acesso à informação sobre o HIV-Sida. O evento decorreu na beira e teve a participação de 30 pessoas. O Conselho Provincial do Combate ao HIV-Sida na cidade de Maputo faz um balanço positivo do combate a este mal na capital do país. Porém, reconhece que as mensagens de prevenção devem ser mais inclusivas. Ainda preciso fazer mais um trabalho para conseguir alcançar cada vez mais os sinais de saúde formados com linguagens de sinais. Só assim é que nós vamos conseguir cada vez mais. Temos também o apoio nas comunidades, dos colegas que estão a trabalhar com apoio ao recurso à TV surdo e também têm transmitido bastante mensagens importantes de saúde. As organizações presentes consideram ser importante que as mensagens de prevenção de novas infecções sejam inclusivas. A nossa grande luta aqui na cidade é trabalhar para a redução das novas infecções, sobretudo focalizando a nossa ação para os adolescentes e jovens e também para a população-chave. Essa população-chave estamos a falar de pessoas, por exemplo, como mulheres que trabalham com sexo, dos homens que fazem sexo com outros homens, para que entre esses grupos a consciência de forma de prevenção seja maior para poder se prevenir. Do cidadão moçambicano, do Revu Malbauputo, não interessa quais são as suas condições, têm direito ao serviço de saúde, têm direito à informação. A supervisora do Programa de Combate ao HIV na cidade do Maputo, Sheily Suf, explica as maiores dificuldades enfrentadas no combate a este mal. Temos ainda alguns desafios, principalmente no que diz respeito à adesão e retenção aos serviços de saúde. Mas mesmo com estas dificuldades, o Secretariado do Conselho Executivo da província de Maputo considera ser positiva a difusão da mensagem sobre a prevenção do HIV na capital do país. Há um aumento da consciência das pessoas de que devem se prevenir das infecções com HIV. Na ocasião, a divestida foi distribuída pelo governo da cidade do Maputo pelo trabalho desenvolvido no combate ao HIV no país. Saudamos aquelas organizações que foram reconhecidas pelo seu trabalho desde 2015 até esta parte de 2019. Portanto, tivemos este privilégio de poder reconhecer formalmente com um diploma, mas não significa que aquelas que não foram aqui mencionadas não estejam a fazer um bom trabalho. Portanto, também estão a fazer um bom trabalho e quero acreditar que, portanto, numa próxima oportunidade poderemos também reconhecer formalmente aquilo que é o trabalho que todos estão a fazer. Vamos observar a primeira pausa. Voltamos num piscar de olhos. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e, de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. Olá. Bem-vindo de volta ao programa de televisão mais inclusivo do país. Organizações da sociedade civil e governo estão num processo de produção de um livro que vai apoiar os ativistas que trabalham com a reabilitação baseada na comunidade. Associações que trabalham em prol das pessoas com deficiência, governo e sociedade civil reuniram-se na beira para discutir a produção de um manual de reabilitação baseada na comunidade. O objetivo é criar instrumentos que facilitem as atividades dos ativistas que trabalham nesta área. Deste evento, eu digo que valeu a pena, foi bom, temos estados aqui para finalização do manual operacional de RBC. Foi um exercício muito bonito, porque é só com esse exercício que nós podemos alcançar os níveis que desejamos no âmbito de RBC para que esse programa se torne um programa de fato nacional. As discussões que aqui foram feitas vão enriquecer ainda mais este manual e vão ajudar na edificação de um programa de RBC. Eufémia Amela, representante do Conselho Nacional da Ação Social, considera que esta iniciativa pode ajudar a reduzir as barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência. Essa proposta do manual, nós demos contribuições valiosas, o evento teve representado não só ao nível do Ministério, mas também por algumas províncias que achamos que vão ser províncias piloto na implementação deste programa. E é um programa que vale a pena apostar nele. O Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, FAMOD, Saúde à Iniciativa e acredita que vai ajudar na inclusão das pessoas desta camada social. As pessoas com deficiência têm potencial, são parte da sociedade. E gostei muito porque também são formadas as próprias famílias que dão apoio a complementar o trabalho dos ativistas. na reabilitação destas pessoas com deficiência. Eu acho que esta parte que viemos aqui discutir, no sentido de levar o programa para o nível do governo, também é um passo muito significante. Gostaria que isso fosse consolidado mesmo. Há falta de acompanhamento de atletas que despontam nos Jogos Escolares. Quem denuncia são desportistas nacionais que olham para este evento como um viveiro de talentos. Há falta de acompanhamento de atletas por equipas profissionais no Jogo Desportivo Escolar, o que contribui para o fraco aproveitamento de talentos que desapontam nestes festivais. O jornalista Desportivos, que acompanharam a recém-terminada edição do Jogo Escolar, defende que os clubes e as federações deviam apostar mais nestes eventos. O governo deu o seu pontapé de saída quando criou este movimento de Jogos Desportivos Escolares. Entretanto, as entidades que lidam com o desporto, estou a falar de federações, de clubes, é que têm que fazer o seu papel. Eles têm que estar aqui, eles têm que fazer aquilo que lhes cabe, que é daqui fazer o acompanhamento e identificação daquilo que são os talentos que têm daqui, e encaminhá-los para o devido lugar. Na verdade, o que não acontece é o retorno, não acontece exatamente porque os clubes e as federações não fazem aquilo que é o seu papel devidamente, que é buscar os talentos daqui e encaminhá-los para os lugares próprios onde devem ser lapidados. Acho que o governo está fazendo a sua parte, que é promover a descomenda de talentos. Cabe aos outros, os que vivem o dia-a-dia no desporto, darem continuidade ao projeto que o governo está a começar. Se formos a reparar, nos últimos anos, de fato, são poucas as descobertas que têm continuidade. Os últimos que reconheço são os irmãos Matos, os do básquetbol, descobertos nos Jogos Escolares de 2017, que continuam em ativo e provaram que, com um pouquinho de continuidade, é possível isso. Cabe aos clubes, na minha opinião, fazer um pouco mais do que eles têm feito até agora. Há falta de acompanhamento nos talentos que despontam nestes festivais. O que acontece é que os dirigentes, aqueles que deviam dar seguimento àquilo que os atletas fazem nestes jogos esportivos escolares, acabam, portanto, não continuarem a fazer essa sua tarefa. Daí que os talentos, os recursos que são gastos nesses eventos, portanto, não têm fruto palpável. É o resultado disto e aquilo que nós temos visto, porque estes talentos são aqueles que podem servir para alimentar as nossas seleções nacionais. Porém, este acompanhamento, de fato, é necessário que seja feito. Ao partir daquilo que aconteceu naquele jogo, tem que servir de lição para que os talentos não sejam perdidos. Vitor Matin e Lionel Manique, treinadores de futebol e basquetebol, respectivamente, estiveram atentos aos Jogos Escolares para observarem talentos das suas modalidades. Segundo eles, depois do evento, não há continuidade nos clubes e nas federações. Nós nos limitamos muito a falar, a criticar. Não fazemos nada de verdade para a gente poder mudar o rumo de acontecimento no nosso país. No passado, os grandes jogadores surgiam desse tipo de competições. Falo de jogos escolares, falo de Sobek, atualmente chamado Bebek. Mas quando essas competições decorrem e não há presença dos clubes para poderem selecionar os melhores, por forma que dê um trabalho de continuidade, para que a gente tenha uma seleção de futuro, tenhamos jovens que possam dignificar o nosso país do ponto de vista do talento que este país já apresenta. Nós temos que trabalhar, temos que olhar esse tipo de provas, a gente tem que se fazer presente, por forma que a gente tenhamos uma seleção muito forte e tenhamos também clubes a formarem jogadores que possam dar alegria ao nosso povo, porque nós todos merecemos. Temos talento, mas não realizamos melhor o scouting daquilo que cabe à seleção dos jogadores. Eu acredito que sim, há muitos talentos, uma das coisas que me deixa triste, infelizmente a nível do nosso país, em particular a nível da maldade de basquetebol, ainda não temos um centro de andro de alimento, porque essas atletas estão aqui, têm enorme qualidade, têm enorme potencial, mas para chegar aqui estão os níveis internacionais, níveis de uma seleção ou níveis de campeonatos a nível da África e do Mundo, precisam ser potenciados em outros níveis e outras qualidades acima de tudo. Mas visto que ao terminar isto, e nós já vimos esses zeros várias vezes, e acredito que vai ser o mesmo este ano, ao terminar isto, voltarão às suas províncias, não estarão no mesmo projeto de jogos escolares, voltarão às suas escolas, seus clubes e isto vai voltar a zero. Para Orlando Pedro, jornalista desportivo da Rádio Moçambique, os clubes perdem a oportunidade de ter talentos para a formação de forma barata. Aqui pode ficar mais barato do que comprar um jogador já feito. Hoje é o que estamos a tentar, porque é o objetivo disto, além, claro, de promovermos a unidade nacional e a descoberta desses talentos, podem servir para levantar mais alto a nossa bandeira na arena desportiva. Vamos a mais uma pequena pausa. Até já! Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo. E de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia inclusiva. Olá, estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo, onde vamos destacar mais uma conquista da comunidade de pessoas com deficiência, mas desta vez, no desporto. Trata-se de Fanias Cláudio, que ganhou a medalha de ouro na 21ª edição do Campeonato do Mundo Taekwondo, realizado na Bélgica. Esta conquista acontece numa altura em que o país começa a potenciar o desporto adaptado nos Jogos Escolares. Esperamos que deste festival saiam muitos atletas que representem o nosso país com dignidade. Moçambique, representado pelo atleta paraolímpico Fanias Cláudio, vence medalha de ouro na 21ª edição do Campeonato do Mundo de Taekwondo, ITF, na categoria de Self-Defense. A prova, que contou com a presença de 83 países, decorreu na cidade de Plovitz, na Bélgica, de 26 a 30 de agosto último. Esta é a primeira vez que Moçambique se fez presente com um atleta paraolímpico neste tipo de eventos de artes marciais. Recorda-se que Fanias é recordista africano desta modalidade, tendo vencido todas as provas de 2014 a 2018. Para além de artes marciais, Fanias é também praticante do futebol amputado. Muitos parabéns, Fanias. A deficiência não pode ser vista como uma barreira. Na rubrica Mais Vida desta semana, dedicamos espaço a modalidades adaptadas que foram introduzidas nesta edição dos Jogos Desportivos Escolares realizados em Manica. Trata-se do futsal e vôleibol sentado. Veja a seguir como elas são realizadas e o que os atletas pensam da sua introdução. Na 14ª edição do Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares, que teve lugar na cidade do Chimoio e município de Gondola, no dia de descanso houve modalidades para pessoas com deficiência que foram de caráter demonstrativo. Trata-se do futsal para crianças com necessidades educativas especiais, algumas físicas e outras visual. E não só, houve também o vôleibol sentado para pessoas com deficiência físico-motora, onde vamos acompanhar um trecho das duas modalidades. De seguida, vamos perceber dos atletas, nos casos com deficiência, e também da equipa técnica, das duas modalidades em relação a estas duas modalidades. da base JONI, que é mais relógio de Gondolainte. Depois temos acompanhado aqui alguns trechos do jogo de futsal e voleibol sentado. Já a seguir vamos ouvir os atletas, os técnicos das duas modalidades que estiveram na 14ª edição do Festival Nacional de Jogos Esportivos pela Armanica 2020. E 19% da satisfação dos atletas e não só para se perceber melhor do envolvimento neste festival. Zélia, como foi essa partida de futsal? Foi bonito? Foi bonito, mas eu vejo que é incentivador isso aí. Por isso eu devo tentar mais ainda, porque eu sei que um dia é de conseguir. Ajuda muito para as crianças a serem muito mais difíceis, para não sentir se debaixado. O desforço ajuda muito para qualquer pessoa. Como foi? Gostou? Diz lá como gostou. Criou muitas amizades. Como é que foi? Gostei. Gostou por quê? Só agradar. Estou a gostar. Porque é muito bom, faz bem também para a saúde. Sim. E também criaste amizade com as outras crianças, não é? Sim. Das outras escolas. Sim. E também gostaria de continuar mais a praticar o desporto, não é? Para as pessoas que não precisam. Sim, gosto. Eu gostaria de praticar daqui até a frente, eu a praticar. O que você tem a dizer para outras crianças que praticam o desporto? Não parece que não é nada. Estou a dizer que vamos jogar futebol, basquetebol, para que... Para que... Temos uma boa saúde. Primeira vez a praticar futebol? Não. Como é que foi a experiência aqui no Júlio Escolar? Foi bom e porque convivei com outros meninos. Só? Não. Também dizer que ajuda a melhorar a nossa saúde, fazendo preguiça, é um exercício que nós estamos a fazer. Pretendo continuar mais a jogar futebol? Sim. O que eu quero dizer para os outros amiguinhos em casa, para praticarem mais gente de esporto? Eu quero dizer para praticarem o desporto, futebol, porque isso ajuda na nossa saúde, no nosso bem-estar e também nos desejar de conhecer novos amigos. E como é que é trabalhar com crianças com necessidade educativa especial? É fácil? É difícil? Como é que é? Bom, não diria que é fácil, né? Mas também dizer que é difícil, também não. Mas que requer muita dedicação, atenção, amor, carinho. É isso. O desporto é importante, sim. Para toda pessoa, mesmo com ou sem deficiência, é importante. O desporto é importante, por quê? Porque o desporto é um meio de inserção social, não só desporto, é saúde. O trabalho tem feito para que as crianças com necessidade educativa em especial gostem de desporto? Nós temos realizado várias atividades na área de reabilitação das crianças, para que possam gostar do desporto. Nós trabalhamos com elas para que elas estejam inclusas, não excluídas na sociedade. Despaço mais vida. Nesta edição, recordamos aquilo que foram os êxitos da 14ª edição do Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolar. Principalmente para modalidades praticadas pelas pessoas com deficiência paciente, que esteve em nossa companhia. O nosso muito obrigado pela sua preferência e pela sua audiência. E nós nos despedimos com promessa de cá voltar daqui a sete dias. Até lá. Conheça os sinais das principais cidades mozambicanas. Olá, bem-vindo à aula de língua de sinais. vocês conhecem sobre aquilo de água? Vim para a vida. Hás uma voz. Vim para as valve behaviors. Vim para as valveiefs. Pode ser sozinha? Vim para a música Vim para a cabeça-novacada. Estas foram as últimas imagens desta edição do programa da TV Surdo. Nós voltamos daqui a sete dias. Continue a acompanhar as nossas matérias nas nossas contas do Facebook e Youtube. Tchau.